Eu sou o Anki Isis, Anki Isis Moraes, trabalho atualmente no C6 Bank como sábio evangelista e eu também cuido do programa de bug bounty do C6 Bank, nós temos um programa de bug bounty que está ativo, já vai fazer um ano já, com vários pesquisadores enviando contribuições e o objetivo dessa palestra é compartilhar nossa experiência com esse programa de bug bounty ou seja, o meu propósito é diferente das palestras tradicionais de bug bounty que falam do ponto de vista do pesquisador, é agora fazer o ponto de vista da empresa como está sendo a nossa experiência em rodar um programa de bug bounty na empresa algumas coisas que a gente já passou, então essa é a pegada, é o objetivo dessa palestra De novo, eu sou o Anki Isis, eu trabalho no C6 Bank nas horas vagas eu faço parte do Hacker Clube, Hacker Space é brasileiro, aqui em São Paulo o primeiro Hacker Space é no Brasil eu também, junto com mais alguns amigos, organizo um evento de segurança, a Security Beside São Paulo normalmente aconteceria em maio, mas por conta do coronavírus nós vamos jogar a edição desse ano lá para o final do ano torcendo para que o mundo sobreviva até o final do ano porque está difícil, né? além disso, nas horas vagas eu também participo da Claro Security Alliance Brasil é o capítulo brasileiro da CSA e eu também sou um voluntário, que a gente chama HeForShe da ONCE, que é a Latin America Women in Cyber Security que é um grupo de voluntários que trabalham na questão de capacitação e inclusão de mulheres para o mercado de segurança apesar de eu ser homem, o grupo admite a participação e colaboração de homens também para ajudar nessa causa mesmo sendo homem, eu acredito na importância da inclusão então eu apoio também a iniciativa e aí a gente tem vários voluntários aí que fazemos várias atividades, tá? então, basicamente, esse é um pouquinho de mim como eu tenho um nome bem difícil bem único, né? então é fácil de achar referências mais informações sobre mim nas redes sociais, no Google então eu não preciso perder muito tempo me apresentando, né? mas, então, vamos lá então, assim, como eu comentei, o objetivo dessa apresentação é conversar com vocês um pouquinho sobre qual que é a nossa experiência rodando o programa de Bug Bound os desafios, as lições aprendidas algumas coisas engraçadas, interessantes que nós já vivemos vou começar falando um pouquinho sobre o que é Bug Bound só para ter certeza que nós estamos todo mundo no mesmo lugar, tal, né? mas, assim, temos o mesmo entendimento tá? e é isso, basicamente então, assim, obrigado de novo obrigado pela presença de vocês desculpa aí pelo transtorno pelo atraso, tá? mas, já estamos começando aqui então, é isso aí qualquer dúvida aí a gente conversa no final também, tá? vamos correndo aí, né? então, assim, normalmente quando a gente fala de Bug Bound que eu já estava comentando com vocês a gente fala muito sobre as premiações sobre o trabalho que as pessoas fazem, né? assim, reportando vulnerabilidades para grandes empresas e hoje, somente nos Estados Unidos é muito comum você achar grandes empresas de tecnologia principalmente, né? que tem programa de Bug Bound inclusive algumas empresas do setor financeiro Telecom, né? mas é muito comum principalmente empresas de tecnologia ter essa questão de programas de Bug Bound Bug Bound não é uma coisa nova para vocês terem uma ideia o primeiro Bug Bound da história aconteceu lá na década de 90 com a Netscape que foi, assim, quem a pessoa mais velha vai saber quem foi a Netscape o pessoal mais novo nem tem a menor ideia porque a Netscape foi o primeiro fabricante de browser servidor web também nos primórdios da internet eles lançaram lá no década de 90 se não me engano, em 95 eles lançaram uma campanha que se alguém achasse um bug na plataforma deles receberiam a premiação e aí surge um Bug Bound aí esse assunto ficou meio morno durante vários anos e aí de poucos anos para cá essa questão aí pegou bastante, né? então o Bug Bound ele é um processo onde as empresas oferecem a possibilidade de pesquisadores eles encontrarem vulnerabilidades em suas ferramentas softwares, aplicativos e serviços reportar isso daí e serem reconhecidas por esse reporte então ao invés de você receber um processinho porque você achou um Bug no software da empresa X você ganha uma premiação um agradecimento de alguma forma, né? só que assim normalmente muito do que a gente vê sobre notícia palestra sempre fala do ponto de vista do pesquisador olha como é legal como você pode ganhar milhões de dólares trabalhando com o Bug Bound tem gente que de repente você pode largar o seu emprego e ficar só ganhando dinheiro fazendo o Bug Bound pode, pode sim tá? não vou dizer que não é bastante possível sim então assim Bug Bound é uma coisa que tem chamado bastante atenção da galera só que assim minha mensagem dessa palestra é que não é só sobre dinheiro Bug Bound tem muito mais coisa legal do que simplesmente você falar sobre remuneração financeira do ponto de vista do pesquisador você tem uma possibilidade de pesquisar também né? então assim eu estou dizendo assim você pode testar o site da empresa XYZ que independente de ganhar dinheiro ou não se você testar o site você não vai ser preso tá? a empresa reconhece te dá o direito de reportar isso daí é você tem a capacidade de uma possibilidade de estudo também né? uma possibilidade de você fazer um nome no mercado né? você tem uma fama olha né? eu sou um pesquisador de segurança que achei a vulnerabilidade XYZ em determinada aplicação site etc tá? então assim tem muito mais do que dinheiro né? e assim além de o lado do hacker que todo mundo conversa sempre fala tem o lado da empresa também que é interessante para a empresa também e é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês quando a gente fala de Bug Bound né? basicamente o que acontece a empresa ela tem um aplicativo um portal um site um serviço disponível online e ela disponibiliza que pesquisadores testem a segurança desse site né? tanto pode ser pesquisadores conhecidos convidados como o público em geral se achou uma vulnerabilidade você vai lá num portal notifica a empresa sobre essa vulnerabilidade né? nessa hora existem algumas empresas que oferecem esse serviço por exemplo Hacker One Bug Crowd são as duas empresas mais conhecidas no mundo inteiro aqui no Brasil surgiu uma iniciativa nova esse ano também de uma empresa brasileira oferecendo Bug Bound o pessoal da Flipsize no ano passado estava desenvolvendo um programa de Bug Bound associado ao projeto do do Hacker Flag né? que é a plataforma de competição e CTF deles então assim tem várias iniciativas no mundo tem um site openbugbounty se não me engano .org que é uma plataforma aberta para você fazer montar o seu programa de Bug Bound colaborativamente então tem várias empresas e projetos que oferecem uma plataforma para você manter o seu projeto de Bug Bound também e obviamente tem empresas que elas usam infraestrutura própria também em vez de terceirizar isso para uma empresa como por exemplo a Hacker One ou a Bug Crowd por exemplo mas enfim o pesquisador dá uma fuçada no seu site no seu aplicativo achou uma vulnerabilidade ele vai no portal reporta essa vulnerabilidade para você né? você recebe esse daí através do portal dá uma validação desse report ver se ele é válido se ele realmente é um bug se realmente é crítico faz esse processo que a gente chama de triagem testa se o bug realmente é verdadeiro uma vez que está ok parte para a fase de correção internamente eu vou pegar essa informação de bug vou reportar isso daí vou enviar isso daí para o time de desenvolvimento para solicitar uma correção fazer um planejamento de correção e uma vez que já está ok beleza posso já sei que o bug está confirmado sei que eu preciso corrigir isso daí volto lá na plataforma envio uma premiação para o pesquisador normalmente a própria plataforma trata essa parte financeira internamente eu vou trabalhar com a remediação disso daí vou lá mandar o time de desenvolvimento para corrigir o problema etc então a grosso modo em poucas palavras o fluxo é basicamente isso então o mais importante eu tenho um portal onde as pessoas reportam isso daí normalmente um programa de bug bounty ele tem o que a gente chama de um escopo bem definido ou seja eu tenho lá na documentação pública do meu programa de bug bounty eu estou dizendo quais servidores quais aplicativos são elegíveis para receber premiação normalmente as empresas não falam assim você pode hackear qualquer coisa da minha empresa normalmente a gente define um escopo bem específico você pode hackear o meu site principal você pode hackear o meu aplicativo mobile você pode eventualmente dizer determinar sites que você não quer que inclua desse escopo de teste então por exemplo faz de conta que eu tenho um sistema de RH terceirizado dentro da minha empresa um serviço de RH terceirizado então serviço de folha de pagamento por exemplo um serviço de um SAP da vida qualquer coisa só que esse cara está para facilidade minha está lá rh.nome da minha empresa .com como o sistema é terceirizado não vale a pena eu ficar pagando bounty para o bug do cara então se eu vou dizer lá no meu escopo dizendo olha o sistema de RH não está elegível ao programa ele não vai receber bounty não recebe premiação não deve ser testado então no meu escopo eu vou dizer o que pode ser testado qual que é o valor da premiação que eu vou dar normalmente a gente dá um valor baseado na criticidade então se for um bug de baixa criticidade eu vou pagar pouquinho se for um bug com uma criticidade muito alta eu vou pagar bastante isso varia muito de empresa para empresa de orçamento de disponibilidade para pagar isso daí depende de milhões de fatores cada empresa tem o seu escopo tem a sua tabela de premiação e de novo eu posso dizer inclusive de explicitar coisas que eu não quero que sejam testadas então essa é a ideia do programa de bug mount receber a notificação internamente eu trato isso daí uma vez que eu confirmei que é uma que é uma vulnerabilidade válida eu pago a premiação por pesquisador e trabalho internamente na remediação tá bom e o bug mount ele não é uma iniciativa isolada nem deve ser uma iniciativa isolada ele na verdade é uma das formas que nós temos de tentar achar bug no nosso aplicativo tá é uma do conjunto gigantesco de frameworks ferramentas práticas que a gente tem que fazer então assim tudo começa o que? concordo de review testes de segurança análise de vulnerabilidade na minha aplicação a aplicação tá legal tá quase pronta pra ir pro ar vou rodar um pen test nela vou fazer pen test periódicos na minha aplicação pra ter certeza que ela não tem bug posso ter um time de red team fazendo testes adicionais posso ter um um time de thread hunting fazendo testes adicionais posso ter um programa de vulnerabilidade de disclosure se alguém descobrir alguma coisa me avisa e posso ter um problema de bug bounty se alguém descobrir alguma coisa me avisa eu ainda te pago uma remuneração então o bug bounty ele é só um pedacinho das diversas formas que a gente tem de tentar achar a nossa aplicação obviamente de novo também cada caso é um caso cada empresa adota do jeito que achar mais estratégico eu conheço empresas por exemplo né que tem um time de desenvolvimento forte treinado que faz todo o processo de secure software development né ciclo de desenvolvimento seguro que tem um programa contínuo de testes e de pen test e o bug bounty ele entra só como uma forma a mais de report eu conheço outras empresas também que tem uma estrutura menor mais enxuta menos orçamento ou qualquer coisa que o valha né que pra realidade daquela empresa em vez dela ter um time de pen test próprio né ou gastar dinheiro contratando consultoria de pen test ela já vai direto pro bug bounty ela fala assim ó tá aqui o programa de bug bounty se tiver alguma coisa me avisa então obviamente cada cada empresa tem a sua realidade mas se eu fosse dizer assim qual que seria a cereja do bolo qual que é o cenário ideal no mundo de Alice né seria você ter todo o processo completo tá na minha opinião qual que é o mais importante de tudo o mais importante de tudo é que você quando disponibiliza sua aplicação seu site no ar na internet ele esteja o mais seguro possível e menor a chance possível de alguém achar uma vulnerabilidade né e o bug bounty ele serve também pra quê? se alguém achar uma vulnerabilidade que seja um cara bom né com um bom coração em vez de um cara do mal que vai usar aquela vulnerabilidade para causar um prejuízo para a empresa tá então esse é onde entra na minha opinião o escopo o bug bounty dentro da minha estratégia na empresa para as empresas né um dos benefícios por exemplo de novo você tem um canal de notificação a mais né eu dar a possibilidade que se alguém achar um problema me reporta me avisa né pô eu tô com a bunda na janela me avisa que eu tô com algum problema né às vezes eu não percebi às vezes meu time falhou de monitorar esse tipo de coisa um exemplo bem legal sobre a importância disso é o caso da Capital One Capital One teve um vazamento de dados muito grande muito importante muito sério nos Estados Unidos no ano passado que foi divulgado em julho do ano passado né saiu na mídia artigos né um monte de fabricante de segurança vendendo solução a mais usando o Capital One como exemplo tal né mas assim o vazamento de dados do Capital One ele só foi descoberto porque uma pessoa independente de fora da empresa achou um repositório lá no GitHub e falou assim mano eu acho que isso é da Capital One são dados pessoas dados internos da Capital One mandou um e-mail para os caras pelo programa de responsável disclosure deles né notificou os caras os caras já na mesma hora saíram correndo em questão de poucos dias né pouquíssimos dias dois dias já estava o FBI lá já tinham derrubado o site já tinham descoberto vazamento notificado os clientes tudo mais tá então assim eu estou dando a possibilidade que se alguém do bem achar um problema meu me notifica né antes que alguém do mal fique explorando essa vulnerabilidade então é um canal a mais de notificação que eu abro para a comunidade né me ajudar a me manter seguro outro benefício é a diversidade então quando eu penso né no cenário de bug bound estou dizendo que eu estou abrindo que qualquer pessoa do mundo com qualquer tipo de conhecimento e expertise possa testar o meu site né em vez de simplesmente usar o meu time interno que às vezes meu time interno né são poucas pessoas cada uma com né suas limitações de conhecimento seu nível de senioridade e tal né mas quando eu falo de qualquer pesquisador do mundo eu abro meu escopo de tipos de teste tipos né de mindsets o cara tem de repente um cara lá da Concha China tem uma visão diferente de teste né já passou por nós de receber alguns reportes de vulnerabilidade você fala mano caralho eu nunca tinha pensado em testar isso né porque aquela pessoa lá né no caso da Austrália tinha uma mentalidade diferente que fez um teste que a gente nunca tinha bolado e naquele teste dele ele achou um problema que a gente segue correndo para corrigir né então eu aumento a quantidade de pesquisadores né qualquer pessoa do mundo pode testar o meu site o aplicativo meu serviço né e quando eu aumento essa quantidade eu aumento também a diversidade né o escopo o tipo de teste o conhecimento dessas pessoas então eu deixo né eu tenho eu abro a minha empresa para receber mais tipos de testes do que o normal do que eu estou acostumado associado a isso também né e tudo isso assim essa parte de diversidade de custo-benefício eu estou inclusive usando como referência um estudo que foi feito por alguns pesquisadores de Berkeley tá então assim tem esse link aqui do lado que vocês podem até depois dar uma olhada para buscar uma referência né assim de um estudo que eles fizeram para validar isso daí e outra vantagem bem legal do meu ponto de vista né com relação ao bug bounty é o custo-benefício porque o que acontece normalmente quando você contrata um pentest você fala assim ó quero que você teste tal coisa independente do cara achar vulnerabilidade ou não você vai pagar o valor da consultoria do pentest se o cara achou 10 bugs mil bugs ou nenhum bug você vai pagar exatamente o mesmo valor no bug bounty isso é um pentest tradicional no bug bounty eu pago por resultado se o cara achou bug eu pago se o cara não achou eu não pago nada né se o cara achou um bug crítico eu pago bastante dinheiro se o cara achou um bug besta eu dou um troquinho né um dinheirinho pequenininho pra ele então eu pago pelo resultado e não só isso se você comparar o custo de manter um programa de bug bounty que foi um trabalho que o pessoal de Berkeley fez aí há poucos anos atrás né basicamente assim o custo de você manter um programa desse que temos infraestrutura em termos de gastos de premiação etc né ele seria equivalente mais ou menos a você manter um profissional de pentest dedicado no seu time tá então ou seja o custo de um programa de bug bounty inteiro ele é mais ou menos o custo de você contratar uma pessoa de pentest do seu time tá sem entrar em valores eu posso te dizer inclusive que lá no onde eu trabalho hoje não sei se vocês bem que essa conta de padeiro mais ou menos bate o que a gente paga de bug bounty é mais ou menos o custo de manter uma pessoa tá se você considerar lógico o salário anual né salário anual se você considerar no Brasil que tem salário anual mais imposto mais benefício então putz né o custo de manter uma pessoa vai lá em cima e o custo de manter um programa de bug bounty acaba sendo bem mais vantajoso né só que ao mesmo tempo se eu considerar né o resultado que o bug bounty me dá no decorrer do tempo né normalmente um programa de bug bounty ele consegue produzir muito mais resultados em termos de quantidade e qualidade do que um pesquisador conseguiria fazer então se eu pegar o melhor pesquisador do meu time de penteste provavelmente ele não vai produzir tanto os resultados bons quanto um programa de bug bounty conseguiria produzir e esse foi o resultado aí dessa pesquisa aí do pessoal da Berkeley né então assim por isso que além de tudo você manter um programa de bug bounty tem uma relação custo-benefício bem vantajoso bem interessante para as empresas né não é à toa que eu citei lá atrás que eu conheço empresas que em vez de ter um time de penteste ter consultoria de penteste foi direto para o bug bounty tá por exemplo né e aí quais foram alguns desafios que eu senti nessa jornada de montar um programa de bug bounty vamos conversar um pouquinho né antes de montar você tem aquelas objeções né peraí né você tá querendo dizer que você vai deixar qualquer criminoso testar a segurança do nosso site nosso aplicativo tal mano abre os olhos cai na real entendeu os caras do mal já estão testando você botou o site no ar no mesmo segundo tem algum espírito de porco do lado negro da força que tá testando o seu site tentando fazer fraude em você tá então a galera do mal eles não esperam você lançar um programa de bug bounty eles não esperam você lançar uma versão nova do aplicativo com os bugs corrigidos tá às vezes eles não esperam nem você lançar o aplicativo antes dessa empresa entrar no mercado eles já criaram um site falso e tão fazendo fraude tá bom por exemplo pegando um exemplo bem idiota a galera de fraude eles não esperaram a Caixa lançar o aplicativo do auxílio emergencial semanas antes quando a Caixa anunciou que ia ter um auxílio emergencial na imprensa e antes de sair o aplicativo pra fazer o cadastro já tava rolando ficha em adoidado do auxílio emergencial tá então assim a galera do mal eles não esperam a empresa tá pronta só depois eles fazerem fraude né você botou falou que vai ter um serviço você botou a versão beta do seu aplicativo no ar os caras já estão testando e se conseguiu já vão fazer fraude tá bom então assim isso não é uma assim então assim o bug mount vai te ajudar com relação a isso porque eu tô dizendo o seguinte além da galera do mal que eu sei que já tá testando né se alguém do bem por aí quiser testar também pode testar e me avisa quando a gente sai correndo pra corrigir tá bom então assim o fato de você abrir o seu cenário pra teste a grande verdade assim a sua empresa já tá aberta pra teste você querendo ou não né o que o bug bounty tá dizendo é o seguinte olha galera do bem se você também quiser testar porque a galera do mal já tá testando mas se você também quiser testar testa aí e me ajuda tá bom outra objeção não é aquela coisa putz e se a gente achar um monte de bug o que eu faço mano corrijo velho tá você vai deixar um aplicativo bugado no ar né abrindo a possibilidade de fraude não né então assim da mesma forma que eu teria que corrigir um bug se eu tivesse achado esse internamento se alguém te for reportar tem que sair correndo e corrigir também né outro questionamento que eu não sei a resposta é como que eu vou estimar o custo a quantidade de reportes que a gente vai receber no nosso programa mano não sei que isso né assim eu teria que adivinhar quantos bugs a gente tem se eu tivesse uma bola de cristal pra adivinhar quantos bugs o nosso aplicativo tem eu já corrigia eles eu não precisava de bug bounty eu não precisava de pentest tá então assim nessa hora tá pra mim isso é um um tiro no escuro tá infelizmente eu não conheço um jeito fácil de adivinhar imagina pra mim né que eu tava tô trabalhando no banco no banco digital a gente lançou a primeira a gente lançou o programa do bug bounty junto com a primeira versão do nosso aplicativo tá ou seja a gente lançou o aplicativo no ar sem histórico de saber se o nosso aplicativo é bugado ou não simplesmente né acreditando que os nossos desenvolvedores são bons né e torcendo que o nosso é reddit tivesse achado tudo né e aí a gente jogou o aplicativo no ar seja o que Deus quiser então assim foi tiro no escuro total né e pior você não tem muito como comparar com outras empresas cada empresa é só a realidade né e aí eu te digo assim mano mas tem como garantir que eu não vou achar nenhum bug não tem né uma coisa que eu digo assim gente quantos caras de segurança quantos desenvolvedores o Google e a Microsoft não tem eles tem um exército e mesmo assim existe bug existe o bug bounty do Google da Microsoft que sempre alguém acha bug e reporta pros caras então assim se nem a Microsoft nem o Google que tem dinheiro e gente consegue zerar seus bugs antes de lançar o aplicativo no ar não sou eu né um bostão aqui da América do Sul né no Brasil que vou conseguir garantir que o meu site é seguro né então assim nessa hora né do meu ponto de vista eu tiro no escuro não tem jeito é torcer pra que né vocês tenham feito a sua tarefa de casa e tenham minimizado a chance de alguém achar algum problema tá bom vamos lá aí eu peguei um gráfico né isso aqui é um gráfico real do status do nosso programa de bug bounty eu dei uma só bifuscada assim em algum em alguma assim nos valores né mas assim isso mostra a tendência que isso aqui é só a quantidade de reportes que nós recebemos em vermelho versus a quantidade de reportes válidos né ou seja tirando aqueles que eram fora de escopo ou duplicados tá ou falava groséria sei lá tá então isso aqui assim pra mostrar por exemplo um caso real nosso da quantidade de reportes que nós recebemos no decorrer de mais ou menos um ano né e aí um dos desafios de você ter um problema de bug bounty é justamente essa volatilidade tá essa inconstância então assim tem mês que você fica lá entediado olhando pras paredes e ninguém reporta nada você fala mano eu sou um bosta entendeu assim ninguém acha nada no meu site ninguém tá testando nada você sabe fica deprimido tal e aí no mês seguinte dá louca na galera e as galera acham uma porrada de vulnerabilidade tá aí no mês seguinte acha um pouco aí no mês seguinte não acha nada então essa inconstância é frequente tá a minha experiência é frequente você pode ver assim que por exemplo em um ano a gente teve três picos né e dois vales aí em momentos que de repente não tinha quase nada acontecendo né imagina assim nós não estamos por conta de bug bounty ficamos um mês sem receber reporte nenhum cara acabei de lançar o programa ninguém reportou nada né o lado copo meio cheio é que de repente ah meu site é seguro demais então ninguém tá achando nenhuma vulnerabilidade legal a versão copo menos vazio disso é pô ninguém tá reportando nada porque ninguém tá testando porque meu programa não chamou atenção de ninguém porque são bosta entendeu você fica mal deprimido querendo cortar os pulsos e tal aí de repente né hipoteticamente falando né o gestor do bug bounty resolve adicionar um site a mais que não tinha sido corretamente testado pelo time achava que tinha sido testado mas não foi e aí a galera começou a testar esse site novo que acabou de entrar no scope o site tava todo bugado e aí do zero você partiu pra uma caralhada de reportes de uma vez só todo dia entrando dois três reportes né adrenalina mil fala caraca report novo olha que legal ih caralho mais um puta merda mais um fudeu caralho mais um então esse é o cenário sabe assim a picos e vales tem dia semana mês que entra um monte de report tem dia semana mês que ninguém reporta nada ou reporta pouca coisa ou reporta coisa repetida ou reporta groselha entendeu e isso não tem o que fazer você tá lidando com o público você tá recebendo esses reportes pode vir qualquer coisa de qualquer pessoa tá faz parte do do jogo e outra questão que é muito comum discussão depois até voltar nesse assunto lá na frente um pouquinho é a questão do falso positivo tá que é justamente esse gap na curva né então assim tem dias que eu recebo um monte de report que é tudo válido legal tem dias que eu recebo um monte de report só que eles não são válidos porque é coisa repetida que o pesquisador já achou ou porque o cara achou que é uma vulnerabilidade mas é uma característica do produto do serviço que a pessoa não entendeu direito ou até o produto tá fazendo tal coisa mas era pra fazer isso tá ah você não tem senha forte com caracteres especiais mas não é pra ter porque isso aqui é pra ser uma senha numérica sei lá pode ter várias várias coisas que geram um falso positivo por exemplo tá ou pode acontecer um cara reportar um bug de três versões atrás que já foi corrigido você fala mano esse bug já foi corrigido mas você demorou né tarde demais eu não tenho como pagar uma premiação por um bug que já foi corrigido né há bastante tempo atrás por exemplo né então um dos desafios aí é gerenciar essa questão do falso positivo porque impacta na motivação do pesquisador na sua própria motivação que gera um trabalho extra pra analisar um negócio que no final não vai dar em nada né então é uma questão muito importante eu vou voltar sobre essa questão do falso positivo lá na frente de novo porque de novo é um tema muito importante tá e um desafio que eu achei que é bem engraçado é você ter né um processo de resposta tá ó quando chegar um report o que eu vou fazer né em teoria como que funcionaria né chegou um report que eu tenho a equipe da empresa que me proveu o serviço por exemplo HackerRum Bug Crowd etc que faz o processo de triagem né então eles tem um tempo lá pra fazer a triagem válido esse report tá ok eles mesmos podem dizer se é um report repetido ou não válido tal né aí vai entrar pro time que vai avaliar a vulnerabilidade que vai testar que se realmente é válido pra depois mandar pro time de dev então você você chega lá assim ah vou dizer o processo todo bonitinho né no powerpoint no diagrama tal cara na prática é o seguinte né pelo menos no começo pelo menos né chegou o primeiro report a adrenalina vai a mil você sai desesperado pelo corredor chamando a galera Flávio Beltrano Paixão Madaniel entrou aqui o report corre aqui vamos ver caralho o que que é isso tal né o cara que nem é do redditinho já tá lá testando pra ver se é entendeu então assim tem o lado aí né do urso do pica-pau que você já fala caralho já sai correndo desesperado tal empolgadaço pra corrigir isso daí né e pra ser sincero várias e várias vezes eu não esperei a triagem da da Hacker One pra já validar né e até pagar o bounty do né referente a um report válido tá a gente já recebeu já viu já tá óbvio que tá certo já tá válido tal ou às vezes tá óbvio que tá errado né eu já nem espero os caras fazerem a triagem já passa por cima depois eu mando uma mensagezinha pedindo desculpa aí passar por cima de você tal né só quis dar uma agilidade foi mal tamo junto tal né fica em casa cuidar do coronavírus etc tá mas assim faz parte do processo às vezes você quer corrigir rápido se alguém vai e fala tem um bug no seu aplicativo você quer já sair com ele pra corrigir normal né só que fora isso também né assim a importância de você ter um processo de resposta que você tem que garantir que você vai responder rapidamente o pesquisador para não gerar uma questão de espera de desrespeito né se o bug é válido pagar rapidamente o pesquisador para manter a pessoa motivada né às vezes demora às vezes demora porque às vezes pode ser uma vulnerabilidade muito complicada que demora muito tempo para o meu time interno validar né já aconteceu com a gente tem algumas vulnerabilidades bem complexas que putz precisou buscar log de sistema de terceiro para validar para reproduzir a vulnerabilidade de falar mano já muito isso aconteceu ou não se aplica não aconteceu foi algum outro erro tá né então nem sempre você consegue responder rapidamente né todo todo programa de bug bounty ele tem documentado na página dele um um SLA né assim o comprometimento de tempos de resposta então por exemplo no nosso caso a o processo de triagem da Hackenware ele tem um SLA de dois dias úteis mais um processo de triagem nosso para dar uma resposta confirmando para o pesquisador é um SLA de dois dias úteis também isso aí já foram quatro dias úteis praticamente uma semana né e o prazo para pagamento do bounty é de até dez dias tá então assim tem úteis né então assim você pode ver que o processo normal pode demorar alguns dias às vezes acontece do cara reportar um incidente no fim de semana né normalmente o que a gente faria segunda-feira a gente vê isso daí obviamente bate o urso do pica-pau né e tá lá sabadão eu a galera do Reddit todo mundo lá testando caralho caralho olha só a gente vai repórter vamos ver o que é isso preciso fazer isso em pleno sabadão né não não preciso posso deixar para fazer no domingo porque não precisa assistir o Faustão né mas em teoria teria que esperar segunda-feira a Raquel vai fazer a triagem tá lá na quarta-feira né eu meter a mão no report por exemplo de novo né você tem um processo né às vezes você segue você tenta seguir isso na medida do possível né às vezes na prática você acaba não seguindo mas o ideal é sempre seguir o processo os tempos de resposta e pra mim o mais importante é você sempre tentar dar as respostas rapidamente né pra manter o pesquisador satisfeito engajado e respeitar o trabalho do pesquisador também né outro desafio que pra nós é crucial é a questão de geografia tá eu sou um banco brasileiro né o meu site é em português né padaria da esquina .com que é fazer um programa de bug bounty né é uma padaria brasileira com que vende pão e entrega no Brasil né ou só em São Paulo só naquele bairro mas quer ter um programa de bug bounty então o fato de eu ser brasileiro com o meu site em português e pra você testar o meu programa você precisa ter um CPF por exemplo eu limito a quantidade de pesquisadores o cara mega ninja fodão lá da Índia né que é o puta pesquisador de bug bounty da Raquel da bug crowd etc que palestrou na Defcon se o cara é indiano ele não vai conseguir testar meu aplicativo né sim ele pode até baixar o aplicativo dar uma fuçada uma engenharia reversa mas ele não vai poder criar uma conta ter um CPF né o cara pode fazer umas maquiadas botar uns dados falsos mas é um aplicativo de introdução ele vai até fazendo fraude tá então assim o fato de você ter um negócio com característica aos locais impacta né como você vai rodar o seu programa do ponto de vista global então por exemplo o que algumas empresas fazem elas podem imitar do tipo olha eu só vou convidar pesquisadores eu só vou aceitar a submissão de pesquisadores do meu país pode acontecer pode é normal acontecer é normal dependendo do cenário da empresa isso pode acontecer também tá e aí estão assim compartilhando algumas lições aprendidas né algumas coisas interessantes engraçadas experiências nossas aqui rapidinho tá deixa eu acelerar aqui porque a gente já começou eu já comecei no horário da palestra anterior né olha que merda né por conta dos problemas de transmissão o pessoal deve estar aqui no chat me xingando metendo pau mas né é a vida que segue vamos lá tá deixa eu acelerar aqui é enfim né nós lançamos o programa de bug bounty do C6 Bank em maio do ano passado ou seja vai fazer um ano agora né é um programa que ele está em modo privado ou seja quando eu contrato um programa de bug bounty de uma dessas empresas grandes você tem a opção de ter o programa público ou privado público é qualquer pessoa pode estar no portal e submeter privado são só pessoas cadastradas que eu pré-aproveio ah mas de repente eu cruzei no ponto na padaria com o fulano e o fulano é um cara legal tal tá interessado beleza me dá seu usuário que eu coloco lá no programa te abrir você pode testar não tem problema não no meu caso eu não tenho não tenho crítica nenhuma com relação a isso pediu a gente bota tá é esse seria o programa privado eu só convido pessoas específicas né a plataforma permite você selecionar indicar por região por nível de conhecimento reputação do hacker dentro da plataforma você tem várias formas de selecionar filtrar ou excluir pessoas quando você faz um programa privado então assim no nosso caso do C6 Bank assim como a grande maioria das empresas brasileiras que eu conheço acho que todas na verdade rodamos um programa privado né ah porque não roda um programa público normalmente o feedback que o próprio pessoal de hacker o bug crowd fala pra nós é o seguinte ah o programa público você acaba recebendo muito ruído né muito report que assim como no programa privado você acaba selecionando os pesquisadores então você acaba selecionando os pesquisadores mais capacitados ou mais direcionados pro seu tipo de negócio etc né você tem reportes de melhor qualidade num programa público num programa privado num programa público como se abre pra qualquer pessoa reportar né o que normalmente a galera fala que vem muito ruído né então é normal que as empresas comecem e muitas empresas sigam só fazendo programa privado tá e aí assim uma das coisas que a gente já sentiu né foi uma coisa até que foi engraçado né assim ó teve um teve um lado piada um lado zoeira e tal mas uma reação que eu achei bem interessante foi assim o Red Team começou a brigar comigo gente você tá recebendo muito reporte muito não né você tá recebendo um reporte aí a galera tá dizendo que a gente não tá testando direito tá queimando o nosso filme e tal né mas na verdade não é isso tá assim eu já citei já conversei pedi desculpas falei não gente não é isso né o fato da gente receber um reporte não quer dizer que o nosso pen test o nosso Red Team não fez o trabalho certo né sempre vai existir algum tipo de vulnerabilidade a gente nunca consegue garantir 100% da segurança 100% do código limpo né então então normalmente assim sempre vai sobrar alguma coisinha que alguém vai achar e vai reportar pra gente então assim o fato de eu ter reporte chegando não significa que eu fiz um trabalho ruim só significa que sobrou cenários de teste que a gente não previu ferramenta que a gente não testou né ou às vezes acontece isso pode acontecer com qualquer empresa tá se você achou um reporte você internamente achou um bug no seu aplicativo mandou os caras corrigirem eles corrigiram e na versão seguinte aquele bug volta tá assim bug zumbi né bug que você manda o time de dev corrigir e uma versão duas versões depois o bug volta você fala mano peraí você já tinha corrigido isso como se você fez a mesma cagada de novo tá isso pode acontecer com qualquer empresa tem uma frase bem legal desse cara esse Louis Krammen ele tem um um artigo um blog um artigo bem legal no blog dele né que ele fala assim InfoSec a roda de cores do InfoSec basicamente ele fez uma roda assim quase um arco-íris e deu assim pra cada área de segurança uma cor diferente né assim esse foi o mote principal do artigo mas o artigo dele é muito legal na verdade porque ele foca muito em pensar que o centro da preocupação de segurança tá no desenvolvimento porque é lá que começam os problemas né então assim você tem a área central o foco da área de segurança tem que ser o desenvolvimento e tudo o que mais que a gente faz SOC conscientização gestão GRC compliance blue team red team tudo tá em volta do desenvolvimento né isso é a ideia do artigo dele e ele tem algumas pegadinhas umas frases legais no artigo dele uma delas é isso né testar somente prova a presença de bugs no seu software no seu código não prova a falta né a ausência de bugs ou seja por mais que você teste por mais que você ache bugs ou por mais que você não ache nenhum bug em vários testes não significa que o bug não tá lá só significa que você não achou tá então assim por mais que você teste sempre pode sobrar algum bug e essa é a pegada né por isso que na minha opinião é importante ter um bug bounty porque mesmo que eu teste 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 pode ser que passou alguma coisa que eu não percebi né e aí eu tenho né essa segunda galera que é a pessoa do bug bounty pode me reportar alguma coisa que passou despercebida pelo nosso time por exemplo então de novo bug bounty ele é legal porque ele te dá né um canal a mais pra você testar e reconhecer vulnerabilidades no seu ambiente tá outra coisa bem importante que eu já comentei lá atrás né ninguém gosta né de ter falso positivo de ter trabalho gasto com isso daí né e o grande fantasma do mundo de bug bounty é o que a gente chama de report duplicado né é o cara que testou o seu aplicativo achou um bug super legal reportou pra você quando ele reporta pra você ele recebe como resposta tipo olha alguém já achou esse bug né o cara ganhou o prêmio e você não vai ganhar nada tá infelizmente isso é faz parte do jogo tá como eu tenho diversas pessoas no mundo testando nosso site aplicativo se existe um bug pode acontecer que várias pessoas em momentos diferentes acham esse bug e o programa de bug bounty ele já fala todo programa de bug bounty normalmente ele fala explicitamente do tipo olha eu vou aceitar e pagar a premiação pro primeiro que me reportar quem reportar depois né perdeu o timing né é a regra do jogo então só que assim isso acontece com muita frequência isso causa muita frustração né é muita frustração porque o cara perdeu tempo gastou esforço achou um bug né e aí depois que achou o bug reportou e alguém vira e dá aquela broxada né do tipo não mano desculpa né seu bug já é repetido tanto é que isso é frustrante que é super comum quando a gente dá uma devolutiva pro pesquisador dizendo que que a que o repórter dele é duplicado normalmente o pesquisador fala não deixa eu ver o repórter original pra ter certeza né porque a frustração é muito grande isso aqui é realmente ter certeza pô mas será que mais outra pessoa teve essa ideia essa sacada que eu tive também testou isso aí você vai ver lá e é né normalmente é não vou dizer que 100% das vezes é mas né na maioria das vezes o repórter é duplicado mesmo né então isso é muito ruim pro pesquisador é uma frustração muito grande pra empresa também porque assim a gente não quer que o pesquisador perca a motivação a gente quer a galera motivada a gente quer tá junto da galera né então assim pra nós também é ruim porque você sente que a pessoa ficou frustrada aí você não tem muito o que fazer porque é a regra do jogo foi o azar do destino que ela foi a segunda a achar o problema né e fora isso né pra empresa também é ruim porque eu gastei um esforço né pra validar isso daí e ver que era duplicado e responder pra pessoa né gastei um esforço aí pra lidar com essa frustração tá então assim lógico é importante nessa hora que todas as empresas a própria plataforma de bug bounty seja mais transparente possível né mostre o pesquisador ah fulano realmente foi pode validar aí e tal né mas infelizmente é uma regra de jogo assim pode ter certeza de cada 10 palestras sobre bug bounty de pesquisadores sobre bug bounty 11 deles vão falar né que o que eles mais odeiam é receber uma notificação que o reporte foi duplicado né e é chato pra nós empresa também é chato tá pro nosso lado também é muito chato ter que dar um reporte desse cara pra mim como empresa eu quero mas é que achem uma variabilidade que me reportem coisa legal entendeu eu quero aquela adrenalina de falar putz olha só que legal o cara fez um teste que a gente nem imaginou achou um puta de um bug diferente a gente gosta também dessa adrenalina tá bom é e aí né só pra acabar tá eu tentei ser bem enxuto né por causa do tempo ainda mais com o tempo estourado né além de ser enxuto falar rápido né uma coisa que eu achei bem interessante é que no final das contas eu posso usar o meu bug bounty né e o resultado de quanto eu tô pagando de premiação e quanto que eu já gastei pra medir né é uma forma de você né nas coxas vou ser sincero mas é uma forma de você dar algum peso algum custo né pra quanto custa um bug de um software da minha empresa tá então quando eu vi isso aqui no caso que eu fiz aqui eu peguei um exemplo eu fui no site da HackerOne peguei todas as empresas que tinham programa de bug bounty público né do setor financeiro ou equivalente e fiz uma tabelinha pra comparar quanto que elas pagam né então você vê que tem empresa que paga 50 mil dólares pra uma vulnerabilidade crítica outra que paga 500 dólares né uma empresa que paga é 100 dólares pra uma vulnerabilidade de baixa criticidade tem empresa que paga 250 dólares esse range varia de novo de empresa pra empresa né mas eu peguei só só pra ter um comparativo aí pra compartilhar com vocês mas qual que é o moral da história eu internamente às vezes eu consigo usar isso daí pra falar olha mano cara o seu aplicativo tá muito cagado velho assim a gente teve trocentos reportes aí a gente gastou trocentos mil dólares pra corrigir isso daí é uma forma da gente ter internamente uma métrica né de quanto né assim aquele bug né custou pra gente pra receber esse report tá vendo mano se a gente tivesse feito trabalho direito não teria gasto esse dinheiro aí com bug bounty e tal então assim não é a forma perfeita tá de novo né a forma perfeita né não conheço uma forma perfeita de fazer isso tá mas é uma coisa interessante é uma consequência inesperada que eu tive aí de rodar um programa de bug bounty mano peraí de repente essa grana que eu tô gastando eu consigo inclusive ranquear dentro dos meus sistemas qual que tem mais report de vulnerabilidade qual que eu gastei mais dinheiro com ele com esses reportes de vulnerabilidade eu consigo né usar uma forma de pressionar um determinado time determinado squad e falar mano ó o squad de vocês tá gerando muito software com bug tá gerando prejuízo pra empresa olha aqui e tal ah o ideal qual seria o ideal seria assim ah dado um determinado bug eu calcular o tempo né de horas homem que gasta pra corrigir isso daí né metrificar isso daí gerar um custo em cima disso adicionar a isso daí se de repente gera um prejuízo financeiro se for um bug que causa uma fraude por exemplo uma disponibilidade de serviço isso seria o mundo ideal tá na falta de um mundo ideal o bug bounty também dá uma mãozinha aí tá bom então assim basicamente é isso né assim só pra fechar aqui que eu vejo realmente de grandes de coisas bem legais da da gente ter um um bug bounty né assim a gente né aumenta a capacidade ter um programa de bug bounty aumenta a sua capacidade de detectar vulnerabilidades no seu ambiente né porque você tem uma galera a mais testando e você abre espaço pra essa galera teste e reporte suas vulnerabilidades né ela representa pra empresa uma maturidade muito grande né porque eu estou assumindo que assim gente eu assumo que eu posso errar tá eu não sou uma empresa perfeita eventualmente pode acontecer de passar um bug no meu negócio e se passar me avisa que eu estou comprometido a receber essa notificação e corrigir tá é diferente daquela empresa que recebe um monte de bug né finge que não é com ela né é a famosa história do do avestruz né que mete a cabeça no buraco e deixa o bundão pra fora tá no caso do bug bounty não eu estou dizendo publicamente mano se você achar alguma coisa me avisa me comprometo a a reconhecer isso daí a corrigir etc então mostra que você tem uma postura uma maturidade de segurança muito grande e uma coisa que eu gosto muito de ter essa possibilidade de trabalhar numa empresa que tem um programa de bug bounty é você melhorar seu relacionamento com a comunidade de infosec né ter um relacionamento com esse monte de gente que está aí na comunidade que é uma galera maravilhosa que está sempre trocando conhecimento né e a gente tem essa possibilidade esse espaço para interagir com essa galera né então isso são uns benefícios aí bem legais do meu ponto de vista tá bom eu acho que a gente não vai ter tempo de respostas porque a gente já começou atrasado né por problemas técnicos mas eu queria agradecer bastante aí vocês que estão assistindo agradecer bastante pessoal do o Asp Latam né agradecer ao Fernando Galvas que me convidou para dar essa palestra aí abrir o espaço né agradecer ao Ricardo que fez a organização aí do do streaming tá bom e meus contatos estão aqui né meu Twitter meu e-mail Kizis BR meu Instagram Kizis BR meu Niquidinha Kizis BR né e aí estou à disposição obrigado aí pela galera que compartilhou no chat tá valeu aí André Iramar né Robertux galera que está no chat aí comentando né o Manuel também estava aí né vocês são tudo gente 10 o Rincon também está aí valeu muito aí galera obrigado aí desculpa o inconveniente o atraso etc e parabéns ao Asp por organizar esse evento maravilhoso online tá tamo em casa tchau tchau valeu pessoal tchau